A CIDADE NO BRASIL 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 Se prezienta em continuamento do 36 de Programa de Calificação do Arçamblante da Cicinau, Bobović, Adelinho, Estefan, Unirești. Se pregredece o primeiro final, a ficção Alexandre Vinci, Cicinau e Bucatão do Cosmin, Ciccinau, Unirești. Se pregredece o primeiro final, a ficção Alexandre Vinci, Cicinau e Bucatão do Cosmin, Cicinau e Bucatão do Cosmin, Cicinau e Bucatão do Cosmin, Cicinau e Bucatão do Cosmin. Bravo, Duru! Obrigado! Obrigado, Duru! Obrigado, Duru! Obrigado, Duru! Obrigado, Duru! Obrigado! Obrigado, Duru! 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 Obrigado! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e 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 senhores. Obrigado, senhora e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. A CIDADE NO BRASIL 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 Simples. Podestou? Podestoué? Esta malgada, o senhoras, de Prideux. Maurobaro, endora de Fort Fair... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.